Nilo, como que está a situação desse asfalto de uma rua só, pelo que nós estamos constatando aqui, já está se desfazendo com as águas das enxurradas? Isso aqui está parecendo brincadeira, porque era para entregar o asfalto com três meses, faz quase um ano que está mexendo aqui já. O dia dá sol, não aproveita o dia, a firma não vem trabalhar, aí chove, perde tudo o que fez no dia. Está aí, passou aquela água preta, pó de picha aqui, para passar o asfalto, já perdeu tudo, foi tudo embora para o fundo lá. Daí está em um estado de calamidade, para passar aqui de a pé não dá. A situação também aqui da curva ficou um perigo constante aqui. Daqui a pouco vai bater carro lá dentro do boteco do João. Não tem como uma explicação para isso. O que acontece com o dinheiro, cadê o poder da justiça aqui, para a gente do bairro aqui? Não dá para sair, nem de carro, nem de a pé, não está dando para sair. Se você sai e está seco, é o pó, você volta, está no barco. Então, é um sofrimento para todo mundo, todo mundo que mora aqui na Nova Rio Crado está sofrendo. E é uma falta de respeito, igual eu já acabei de falar, porque todo mundo tem direito igual. Como, por exemplo, choveu, como vocês fazem para se locomover? É na lama mesmo? Na lama mesmo, é na lama. E é um sofrimento, porque tudo que a gente vai resolver tem que ir lá no Palmeiras. Então, não tem uma padaria, não tem um mercado, não tem nada aqui. Então, é sofrimento e sofrimento para todos os moradores. Vou fazer um convite para você me mostrar como vocês fazem, que eu também quero colocar o pé na lama. Você topa? Vamos lá. Vamos lá, vamos, vamos. Então, vamos. Vamos lá. Música Música